Música Então, pulando de um lugar pro outro, é um do lado do outro, mostra o que? Aqui, temos a divisa e chegamos no Assassin's Creed Syndicate Agora, o ratão vai mostrar as suas habilidades como assassino É isso daí, velho A gente tá com uma build aqui, antes do lançamento, jogável, playbabel O que você quiser chamar pra ser testada aqui na BGS Então, chega comigo, Michael, chega comigo, nego Então, estamos aqui com Assassin's Creed Syndicate Lembrando que essa daqui não é ainda a gameplay completa É só uma build para testes, porque o lançamento está por vir Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá bem ágil, entendeu? A gente tá jogando, já vamos tentar assassinar alguém Já matei alguém aqui, já passei a faca em alguém aqui Bacana, bacana, temos o combo Foda demais, mano Ai, tomei-lhe uma moca aqui Não, calma aí, calma aí, corre Corre que deu merda, tomei duas moca Deixa eu roubar umas charretes Dá licença aí, mano, os caras tão vindo atrás de mim, nego Os caras, porradaria Foda-se, toma, filha da puta Toma Toma Ah! Maneiro demais, velho Deixa eu ver aqui, porque tem uma coisa Pra ser sincero pra vocês, nego Eu não joguei esse jogo ainda É a primeira vez que eu estou jogando Então, já pega o cavalinho, já vou dar o rolê, nego Ih, caramba, temos o limite da cidade É, 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 não pode entrar aqui Tá de ciclo, quebrei Quebrei, firme, morri Morri porque eu, eu atravessei Foi sem querer, nego Vou testar também uma coisa muito interessante aqui Que é a parte da escalada Vamos ver se inovou alguma coisa Opa, bacana Padrão Subi Deixa eu ver se tem algum movimento especial Nossa, véi Nossa Aí sim, vamos ver aqui como é que fica a parte aqui Bacana Sincronismo Já visualizei ali, ó Vamos matar a Lúcia do Trono O lance é que nem no Assassin's Creed Aquele lá de Paris, né Que eu me esqueci até o nome aqui agora Vamos lá Pelo que eu visualizei aqui A gente tem que pegar logo a chave Certo? Caralho, que porra é essa? Parada maneira, mano Caralho, foda Ih, deu merda Toma, toma Toma, porrada Ai, tomei uma porradada Isso aí, dá na mão Isso, padrão Toma, toma Já eliminei a galera Ai Ai, tá doendo Isso, já foi aqui Já foi embora Pronto Deixa eu ver aqui A gente tem que matar alguém ali Vamos subir aqui, nego O que eu gostei Que tem tipo um ganso agora, cara Olha só que show Toma aí Uuuuh Pronto Daqui eu já entro Na casa Bosta, tem que ter a chave Ali a chave ali, ó Quero nem saber Já vou fazer um furto consumado Poda-se Aqui, ali O que a gente faz agora Faz o loot Carrega esse puto, vai Toma aí Joga esse porra aí Então já chegamos aqui Tem um maluco ali Que eu já visualizei Que eu quero matar Tá aqui, ó Olha o cara ali Tirando a roupa do puto, véi Não, como é que eu vou resolver essa parada aí Que eu resolvi essa porra aí Por que que esse cara tá tirando a roupa dos outros Ô, meu irmão Tá maluco? Quem é esse cara? Ih, rapaz Ele é meu amigo, hein Nossa, fudeu Corre, nega Olha aí, galera Show Vamos junto agora Matar o alvo A zoeira Ai, tô atirando Fui lá, invadi Subi todos os negócios E matei ela E a gente vai pra outro stand agora Ratinho sou Joginho Música 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 Música